Tá começando, terra! Olha aí, ó! Espalha pra geral! Que o Giovanni tá na live e o diabo passa mal Espalha pra geral, espalha pra geral É a live PT Costal dos Corins de Forro, varão! Vamos relembrar os corins antigos aqui agora! Quebrei a imagem da minha parede O que tive medo de me condenar Quebrei a imagem da minha parede Porque tive medo de me condenar Agora tenho Jesus no meu coração E o ladrão não pode mais roubar E agora tenho Jesus no meu coração E o ladrão não pode mais roubar Quebrei a imagem da minha parede Porque tive medo de me condenar Quebrei a imagem da minha parede Porque tive medo de me condenar E agora tenho Jesus no meu coração E o ladrão não pode mais roubar 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 Parei de me puxar e tive medo de me condenar É os corinhos antigos! Quebrei a imagem da minha parede Parei de me puxar e tive medo de me condenar Agora! Agora tem o Jesus no meu coração E o ladrão não pode mais roubar E lá dos altos são Uma coroa preparada por Jesus E lá não tem trevas Acabou-se a noite Vou viver na lua O homem da Galileia Tá passando por aqui É foda isso aí! O homem da Galileia Tá passando por aqui Deixa que ele te toque E receberás poder Deixa que ele te toque Deixa que ele te toque Deixa que ele te toque E receberás poder Homem da Galiléia Tá passando por aqui Olha aí, ó Homem da Galiléia Deixa que ele te toque Deixa que ele te toque Deixa que ele te toque E receberás poder Deixa que ele te toque Deixa que ele te toque Deixa que ele te toque E receberás poder Fogo no diabo Na cabeça aos pés Quem manda o fogo santo É Jesus de Nazaré Fogo no diabo Na cabeça aos pés Quem manda o fogo santo É Jesus de Nazaré Vai compartilhando É a live pentecostal A live pentecostal Fala de tristeza Amém! Não pode ser Não pode ser Cristo o coração que ama a Deus Por isso eu canto Glória e Aleluia Não pode ser Cristo o coração que ama a Deus Por isso eu canto Glória e Aleluia Não pode ser Cristo o coração que ama a Deus Não pode ser Cristo o coração que ama a Deus Vem cá, vá! Não pode ser Cristo o coração que ama a Deus Para de tristeza, vá! Por isso eu canto Glória e Aleluia Não pode ser Cristo o coração que ama a Deus Por isso eu canto Não pode ser Cristo o coração que ama a Deus Não pode ser Cristo o coração que ama a Deus Não pode ser Cristo o coração que ama a Deus Não pode ser triste o coração que ama a Cristo Não pode ser triste o coração que ama a Deus Por isso eu canto glória e aleluia Não pode ser triste o coração que ama a Deus Por isso eu canto glória e aleluia Pois é, subiu ao monte, orebe para orar Ele voltava cheio do poder, cheio da antiga Pois é, subiu ao monte, orebe para orar Ele voltava cheio do poder de Jeová Uma bandeira ensanguentada Jesus colocou aqui O mal não resistiu, ele tem que sair Ele tem que sair, ele tem que sair Em nome de Jesus, ele tem que sair Em nome de Jesus, ele tem que sair Em nome de Jesus, ele tem que sair E sair Ele tem que sair, ele tem que sair Em nome de Jesus, ele tem que ir Olha lá Já vou falar com vocês Mas já vai compartilhando a live Canto de cá, banda Saraga Olha o barão te convidando Olha o barão te convidando Olha o barão te convidando Pra você baixar O varão te convidando Pro laço cortar Olha o varão te convidando A matem bacalhar Olha o varão te convidando Pra te dar lugar Olha o varão te convidando 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 Olha o varão, olha o varão Olha o varão, olha o varão aí Olha o varão, olha o varão Olha o varão, calma, balaçada Olha o barão te convidando Olha o barão te convidando Eu tô sentindo a graça de Deus Tá convidando, 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 convidando Olha o barão te convidando pra você marchar O barão te convidando pro laço cortar Olha o barão te convidando a matubacaiar Olha o barão te convidando pra tudo dar lugar Olha o varão, olha o varão, olha o varão Isso é cori de fogo, aqui no Rio de Janeiro Isso é cori de fogo, eita Olha o varão te convidando O varão te convidando pra compartilhar Olha o varão te convidando pra toda luta Vou compartilhar essa live, deixa Deus usar Eu tô sentindo a presença de Deus aqui nesse Vou compartilhar essa live, fogo vai pegar Vou compartilhar essa live, que Deus vai te dar A tua vitória hoje aqui nesse lugar Eu profetizei, não me deixe eu vá Recebo livramento, olha recebo livramento Olha recebo livramento, olha livramento aí, mano Tem levado, tem levado, olha lá Olha recebo livramento, olha recebo livramento Olha recebo livramento Livramento, livramento, livramento meu Senhor Dá livramento, livramento, meu Senhor Dá livramento, livramento, meu Senhor Receba essa vitória, receba o poder Receba a autoridade que Jesus deu pra mim Olha, receba a tua vitória, receba o poder Tô arrepiado já, está assim Vai, cavaco Olha o cavaco, olha o cavaco, olha o cavaco Olha o cavaco, olha o cavaco, olha o cavaco Vem na quebrada Não pode ser triste o coração que ama Cristo Não pode ser triste o coração que ama Deus Não pode ser triste o coração que ama Cristo Não pode ser triste o coração que ama Deus Por isso eu canto, glória e aleluia Não pode ser triste o coração que ama Deus Por isso eu canto, glória e aleluia Batalha travada é, nessa terra Batalha travada é, nessa terra Jesus é valente da batalha Jesus é valente da batalha A batalha vai começar A batalha vai começar Nessa terra de conquista Que o mais valente conosco está A batalha já começou Nessa terra de conquista Que o mais valente conosco está Anjos que descem para te encher O varão que passeia perto de você Com espada de fogo na mão Vai cortar todo o laço através de oração Se preparem, querido irmão Que o anjo já vem com a resposta na mão Tá dizendo aqui nessa live Que a batalha já vai começar A batalha vai começar Matheus Paulino, escuta o que eu vou lhe falar A vitória nessa tarde meu Deus vai te dar Matheus Paulino, escuta o que eu vou lhe dizer Tá chegando o dia da tua vitória Tá chegando o dia da tua vitória Eu profeti sem nome do Senhor agora Matheus Paulino, tá chegando a tua vitória Você vai voar, você vai voar De um lado para o outro, pra lá e pra cá Matheus Paulino, escuta o que eu vou lhe falar Porque a palavra você vai pregar A palavra santa você vai pregar Vai de um lado para o outro, pra lá e pra cá Eu profetizo nessa live o fogo vai pegar Matheus Paulino, o Senhor vai te exaltar Vai te exaltar Matheus Paulino é cadeirante Tá na cadeira de roda Mas eu profetizo Que um milagre na tua vida meu Deus vai fazer Matheus Paulino, Deus é com você Que um milagre na tua vida meu Deus vai fazer Matheus Paulino, dá erro Mas não se preocupe, eu vou te falar Quando chegar no céu, você vai voar Matheus Paulino, a tua vitória vai chegar Eu vejo tu pregando pra lá e pra cá Eu vou se direta A tua vitória nessa tarde acabou de chegar Matheus Paulino, escuta o que eu vou lhe falar Eu vejo tu pregando pra lá e pra cá Ainda que tu não ande na terra, escuta o que eu vou lhe falar Lá no céu você vai voar Ainda que tu não ande na terra, meu Deus vai te dar Ai, 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 ai Ai, 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 ai Veja ligada no trono do pai Os passos ligados Vamos ficar ligados na live aí, irmão Olha os passos ligados No trono do pai A igreja ligada no trono do pai Matheus Paulino A tristeza tenta pegar você Mas a alegria do Senhor hoje vai te envolver Matheus Paulino, escuta o que eu vou lhe falar Nessa cadeira de roda Meu Deus vai te dar Muita força, Paulinho, pra você Quem te chamou foi Jeová Que esse ano Deus vai te levar Mostrar teu campo dessa terra pra poder pregar Matheus Paulino, a tua vitória vai chegar Quem te humilhou vai ter que ver Deus te exaltar Matheus Paulino, você vai casar Eu profetizo hoje aqui nesse lugar Matheus Paulino, você vai casar Uma varoa santa ungida eu vou preparar Assim diz o Senhor aqui nesse lugar Matheus Paulino, tu és servo do Senhor Jeová Ai, daquele que tentar te tocar Matheus Paulino, escuta o que eu vou lhe falar A vitória nessa... Olha aí, eu tô sentindo o terno aqui É muito forte, é muito forte Olha aí, Deus tá cortando Os açouges de morte É muito forte, é muito forte Deus tá cortando É muito forte, é muito Olha aí, Deus tá cortando O açouges de morte É muito forte, é muito forte É muito forte, é muito forte Olha aí, Deus tá cortando É muito forte É muito forte Deus está contundando Um abraço, Michele Deus abençoe, Michele Belo Ana Paula Joana Pimentel Deus é Deus, Suzá Nilo, Diana Wesley Queiroz É forte Alô, tá o baté, tô chegando Vai ser forte, meu irmão Alô, Wesley Queiroz Tá chegando o dia Dia 7 de dezembro Alô, porra, onde tá o baté Vai ser a crente vigília Calma, Antugabe Prome na subinara Eu sinto a presença de Deus Nesse lugar Ô, Rafael Oliveira Rafael Oliveira Rafael Oliveira Rafael Oliveira Você vai voltar Pros braços dos pais Aqui nesse lugar Rafael Oliveira Você vai voltar Pros braços do pai Aqui nesse lugar Eu profetizo, Rafael Que você vai voltar Uma obra na tua vida Deus vai realizar Ai, 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 ai Ai, 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 ai Rafael, você vai voltar Eu profetizo aqui nesse lugar Rafael, você vai voltar Volta logo, Rafael, pra Jesus Vou voltar logo, Rafael, pra Jesus Não perca tempo não, Rafael Faça como fez três pessoas que voltaram pra Jesus aqui na live Minha, minha, minha Alaba na chamba E se você compartilhar Tem labareda de fogo nesse lugar E se você compartilhar Tem labareda de fogo nesse lugar E se você compartilhar Tem labareda de fogo nesse lugar Vai ver, vai, 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 Vai para o garçom e vai perguntar, de onde é que vem tanta comida? A penina vai ver você casar, vai comer docinho da festa, vai elogiar. Vai para o garçom e vai perguntar, de onde é que vem tanta comida? A penina vai ver o Isaías casar, chegou o convite aqui na minha casa. O Isaías do Carvaco, ele vai casar, eu tô alegre na presença de João. Vai casar, vai cá. Vai, 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 vai casar. O Isaías do Carvaco, ele vai casar, eu tô sentindo a presença de Deus aqui nesse lugar. Toque esse cavaco, Isaías. Ai, solteira, os solteiros aí agora, ó. Eu profetizo agora, abre a tua mão, ai solteira, solteira. Abre a tua mão, tá chegando a Rebeca. Tá chegando o teu Isaías aqui, barulho. Eu sei que eu fiz a escolha certa, 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 eu sou o seu Isaías aqui, você é a minha Rebeca. Eu preciso que você compartilhe essa live Já corre lá no meu canal Giovanni Brazza Viva Tá todo mundo se inscrevendo Giovanni Brazza Viva Corre lá É canal novo Perdi meu outro canal, meus irmãos Mais de um milhão de visualizações Perdi meu outro canal Mas comecei do zero Agora tá bombando Mais de quatro vídeos por semana no canal Amandou-me na Probe Na Candarauá Sinto a presença de Deus aqui Olha o Isaías lá atrás Olha o pastor Marcos Silva Olha o Isaías rindo lá Chegou agora aqui, profeta Pro ouvinte Chegou o convite da parte de Deus Tá muito forte É muito forte, é muito forte Meu Deus hoje tá cortando Um laço de morte É muito forte, é muito forte Deus está cortando É muito forte, é muito forte Meu Deus hoje tá cortando Um laço de morte É muito forte, é muito forte Entra no teu quarto, mulher, agora Entra no teu quarto, mulher, e ora Dobre os seus joelhos, aproveita e chora Porque Jesus vai entregar sua vitória Entra no teu quarto, mulher, e ora Entra no teu quarto, mulher, e ora Dobre os seus joelhos, aproveita e chora Porque Jesus vai entregar sua vitória O teu quarto de guerra é o campo da tua batalha O teu quarto de guerra, a vitória foi decretada O teu quarto de guerra é o campo da humilhação Deus não rejeita o quebrantado coração O teu quarto de guerra é o campo da tua batalha O teu quarto de guerra, a vitória foi decretada O teu quarto de guerra é o campo da humilhação Deus não rejeita o quebrantado coração Não, não, não Não, não, não Deus não rejeita o quebrantado coração Não, não, não Alô, Ciro, da Imec Lá de Sobral Não, não, não Não, não, não Não, não rejeita o quebrantado coração Olha, não, não, não Esse aqui da minha amiga Monique de Jesus, ó Pare de chorar, mulher O teu milagre tá chegando agora Pare de chorar, mulher Ele tá na minha mão, eu faço dele o que eu quiser Pare de chorar, mulher O teu milagre tá chegando agora Pare de chorar, mulher Ele tá na minha mão, eu faço dele o que eu quiser Pare de chorar, o teu milagre tá chegando agora Pare de chorar Olha mais, olha mais Olha mais, olha mais O varão peleja dentro do teu lar Compartilha essa live, deixa Deus usar O varão peleja dentro do teu lar É só chamar, Pastor Marcos Meu zap tá na descrição dessa live aí Você quer levar Giovanni Braza Viva Isaías do Cavaquim de fogo na sua igreja Acessa lá no YouTube nosso canal Giovanni Braza Viva com dois M's G-I-O-V-A-N-N-I Giovanni Braza Viva Isaías do Cavaquim Travou-se uma guerra na terra e no céu Te amo no neném como Emmanuel A batalha travada mas vai destrava Quando o vaso na guerra começa a marchar Travou-se uma guerra na terra e no céu Seu moniqueira encontra meu noel A batalha travada mas vai destrava Quando o vaso na guerra começa a marchar Olha a marcha Olha a marcha do varão, vai ver Qualquer lugar, Sandra Não importa se é comando, se é terceiro e ADA Não importa a comunidade que você está Nós pregamos a palavra em qualquer lugar Porque somos instrumento vivo do Senhor Jeová Não importa a comunidade que você está Nós pregamos a palavra em qualquer lugar Porque somos instrumento vivo do Senhor Jeová E o traficante vai parar de traficar Ô mãe, não chora Tá acabando o tempo da prova Teu filho vai sair das drogas Quem não acredita vai ter sua vitória Ô mãe, não chora Tá acabando o tempo da prova Hoje teu filho vai sair das drogas A mão de Deus tá em Parada de Lucas A mão de Deus tá indo na Cidade Alta A mão de Deus está em Vigário Geral A mão de Deus tá lá em Galá no Fintical A mão de Deus tá na Baixada do Vuta A mão de Deus tá na Falete Fugueteiro A mão de Deus tá indo lá em Acari A mão de Deus está em São João de Miriti Ô mãe, não chora Hoje teu filho vai sair das drogas A mão de Deus está em Nova Iguaçu A mão de Deus também tá indo em Pancu A mão de Deus tá no Acari A mão de Deus também tá lá no Iriri A mão de Deus tá indo lá no Salgueiro A mão de Deus tá na Falete Fugueteiro A mão de Deus tá indo lá no Alemão A mão de Deus também tá lá no Chapadão Ô mãe, não chora Tá acabando o tempo da prova Teu filho vai sair das drogas Quem não acredita vai ter sua vitória Ô mãe Andava de pistola, destilava de granada Agora ele é servo, é pregador da palavra Andava de pistola, destilava de fuzil Agora ele é levita e pega em todo Brasil Andava de pistola, destilava de granada Agora ele é servo, é pregador da palavra Andava de pistola, destilava de fuzil Ô mãe Não, não conheço o hino da Dayana não Ô Glória Seca o urinho de fogo aqui do Rio de Janeiro Povão de todo o Brasil, de vários estados Povão de vários países ligadinho aqui comigo nessa live Mais de meio milhão de pessoas têm visualizado essas lives durante a semana Pra mim é uma honra, uma alegria imensa Então corre lá no meu canal, irmãos Espalha pra todo mundo aí Vou deixar no link aqui na descrição Nos comentários Corre lá Canal novo Giovanni Brasa Viva Vamos esquentar aquele canal lá com força Corim de fogo na veia Muito forte Deus abençoe cada um aqui que tá comigo aqui nessa live Amém? Vai compartilhando essa live com geral aí Você que tá comigo todos os dias aqui Tem muita gente que tá comigo todos os dias, irmão Todos os dias que eu faço live, tá comigo aqui Deus abençoe O Gevaldo é um Gevaldo, Deus abençoe, Gevaldo Tamo junto Humberto Filho Esdra Medeiros, tamo junto Pastor Elias Lima Deus abençoe Vila Velha Deus abençoe, Pastor Elias Um prazer Rosângela Oliveira Deus abençoe Desiane Deus abençoe também, Desiane Rumênide Ambrósio Cabo Frio ligado Deus abençoe, Rumênide O povo tá ligadinho aqui Vai compartilhando aí Esse tempinho que a gente tá aqui, ó Só conversando Vai compartilhando aí Amém? Compartilha com todo mundo aí Sempre vejo você na plenitude Estou lá Tamo junto Rosângela Plenitude e vida Meu apóstolo Glória Mateus Paulino Eu não perco um Deus abençoe Isaac Maciel Marco Silva Deus abençoe Lu Oliveira Tá sempre comigo aí Tiago Luz Sonia Filha do Rei Deus abençoe Pastor Diego Santo Tá sempre aí Leanda também Flávio Frazão Deus abençoe Todos os irmãos aí Tiago Bernardo Tamo junto Deus abençoe os irmãos Tamo aqui Compartilha essa live aí Dagmar Deus abençoe Anderson Luiz Ismael Barbosa Meu grande amigo Lá de São Paulo Ano que vem Tamo junto lá nos Gideões Meu amigo Vai ser forte Bem? E lembrando pra todos os irmãos Que Dia 26 e 27 Agora De outubro Estarei lá na extensão Dos Gideões Em Carapicuíba Ô Glória E logo depois da extensão A noite No sábado Dia 26 Estaremos numa poderosa Mini Vigília Lá em Barueri Vai ser forte Pastor Alegria Vai ser forte demais Amém? Ô Glória Vamos ganhar almas É isso aí Tiago Luz Joel de Paula Paulinha Paulinho Souza Júlio de Santos Tiago Ferreira Graciela Lacerda Tá sempre comigo aí Pô Vamos tá tudo ligadinho aqui Vai compartilhando aí a live Já vamos voltar a cantar Uma sequência de Coríntia e Fogo E vamos encerrar Amém irmãos? Porque aqui é rápido No gatilho Cadê o povão Ligadinho aí comigo? Ô Glória Tiago Ferreira Vai vir no Espírito Santo Quando? Tiago Novembro Dia 23 E 24 Eu tô passando por Por Espírito Santo Por Vitória aí Desço no Aeroporto de Vitória Deus abençoe O povo tá entrando aí Isso Vai compartilhando Glória Temos mais alguns minutinhos aqui Não vamos demorar muito na live Não vamos demorar muito na live Hoje Vai ser uma live bem objetiva Porque nós estamos Divulgando Nós estamos postando no Facebook No Youtube Quer dizer Vai lá pro meu canal Daqui a pouco Essa live Amém? Rosângela Claro Plenitude do 15 Eu sei quem Eu sei irmão Rosângela Tamo junto Forte Deus abençoe Irmã Rosângela Oliveira Deus abençoe Vamos compartilhar? Não Não vou terminar agora não Não vou terminar agora não Vamos com sequência de corinho de fogo aqui Ainda aqui É Pega a água lá pro papai Giovanni Faz a garrafa Aleluia Joga lá no lá menor Lá menor Contemple esse varão Que vai até você Com vaso de azeite na mão Pois o azeite vai descer Não adianta você Se esconder Pois o azeite vai Descer Vou beber uma água O azeite vai descer O azeite vai descer O azeite vai descer Cantou com Deus e Deus tomou para si Essa santidade Deus eu peço a ti Queima o filho amado Que minha alma se comprasse Isabel te ameaça Mas não vai te matar Vai Vai Você vai descer Não adianta você se esconder O azeite vai Descer O azeite vai Descer O azeite vai Descer Não adianta você Se esconder O azeite vai Descer O azeite vai Descer O azeite vai O azeite vai Vai Ele vai Ele vai Ele vai Ele vai Ele vai O azeite vai Ai, 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 ai Quem já ligada no teu mundo vai Passa ligada na terra Passa ligada no banco Eu profetizo que a vitória vai chegar Tua família ela vai ter que contemplar Que quem te chamou foi Jeová, Abá Jeová, 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 Abá Jeová, chama, está nesse lugar Eu vou pra cima agora, terra Tem varão de guerra na terra Tem varão de guerra na terra Olha que tem varão de guerra na terra Tem varão de guerra na terra Olha que tem varão de guerra Ah, 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 ah Ah, a vitória deu sete Pega pra vitória Que nesse lugar agora Pega pra vitória Que nesse lugar agora Oh, vigília de poder Oh, vigília de poder Oh, vigília de poder Oh, vigília de poder Isso Receba a vitória Receba a poder Receba a autoridade Que Jesus deu pra tu Bora, receba a tua vitória Receba a mulher Receba a tua vitória Receba a mulher Agora receba a tua vitória Receba a poder Eu prometizo sobre aquele que Receba a tua vitória Receba a poder Eu prometizo nessa tarde Sobre aquele que criou Olha, machado Cadê a autoridade que deu pra você Cadê a autoridade que Jesus deu pra você Pegue a espada Pegue o escudo Ele te convida para guerrear Pegue a espada Pegue o escudo Pensei que era guia Mas a guia arrebentou Mas a vela apagou Mas o santo se quebrou De todas investidas O Senhor já te livrou Pensei que era guia A guia arrebentou Pensei que era vela Mas a vela apagou Pensei que era o santo Mas o santo se quebrou De todas investidas O Senhor já te livrou Pegue a espada Pegue o escudo Pegue a espada Pegue o escudo E deixe a Deus Usar Glória! Mais uma live Pra quem tem que gostar Eu escolhi de fogo Você que tá aqui na live Todo dia comigo, irmão Se não se inscreveu No meu canal ainda Porque Corre lá no Youtube Giovanni com dois N's Brasa Viva Amém? É meu novo canal É o novo canal Que eu tô lá Eu tô em pé De uma roupa preta Com um CD na mão Assim, ó Um violão desse lado Metade do violão Do outro lado Muito bonito Amém? Corre lá Se inscreve no nosso canal Tem também canal Do meu amigo Isaías do Cavaquinho Né, Isaías? Tá Isaías do Cavaquinho, né? Isaías do Cavaquinho Isaías do Cavaquinho Corre lá no canal Isaías tem muito vídeo novo Muito vídeo, muito vídeo também Tá em muitas vigílias, né, Isaías? Muitas igrejas também Posta lá Corre lá Entra lá Amém? Deus abençoe os irmãos Vamos ficar por aqui Amanhã tem mais Amém? Você quer levar Giovanni Brasa Viva Isaías do Cavaquinho Na sua igreja Entre em contato comigo Meu zap Tá na descrição dessa live Quando você sair da live O meu whatsapp vai estar Vai estar lá na descrição Lá, irmãos Entre em contato comigo Deus abençoe a sua vida Amém? Fico por aqui Amanhã Duas e meia Em ponto Eu e Isaías do Cavaquinho Tamo entrando Agora Isaías vai estar Até sexta-feira comigo Amanhã Até quinta, né, Isaías? Até sexta Até sexta Hoje é quarta Hoje é quarta Até sexta-feira comigo Amanhã E de sexta Vai estar comigo aí Forte amanhã Nós temos uma agenda Na Cidade dos Meninos No Pilar aqui Forte Vai ser forte Vamos estar juntos lá Deus vai bradar Ô Glória Deus abençoe os irmãos A paz do Senhor Jesus Deixa a paz do Senhor Pra todo mundo aí Paz do Senhor O povo de Deus Tamo junto Ô Glória